Sobrevivente nessa terra, vida perigosa Já vi muitos mudar postura por causa das notas Sei que o sonho da molecada é jogar uma bola Cantar o funk, mas por favela difícil abre as portas Consciente nas letras e na vida Nada me intimida, sei onde eu posso chegar E assim nós vai levar na vida Mantendo a autoestima na esperança de um dia alcançar Casa, cara, voa pra minha coroa Desfrutar quebrando as estatísticas de um maloque em outro pata Mas pedindo a Deus pra me abençoar Quem não mudar minha postura se um dia eu chegar lá Casa, cara, voa pra minha coroa Desfrutar quebrando as estatísticas de um maloque em outro pata Mas pedindo a Deus pra me abençoar Quem não mudar minha postura se um dia eu chegar lá Sobrevivente nessa terra, vida perigosa Já vi muitos mudar postura por causa das notas Sei que o sonho da molecada é jogar uma bola Cantar o funk, mas por favela é difícil abrir as portas Consciente nas letras e na vida Nada me intimida, sei onde eu posso chegar E assim nós vai levar na vida Mantendo a autoestima na esperança de um dia alcançar Casa, cara, boa pra minha coroa Desfrutar quebrando as estatísticas de um maloque e outro pata Mas pedindo a Deus pra me abençoar Que não mudar minha postura se um dia eu chegar lá Casa, cara, boa pra minha coroa Desfrutar quebrando as estatísticas de um maloque e outro pata Mas pedindo a Deus pra me abençoar Que não mudar minha postura se um dia eu chegar lá Casa, cara, boa pra minha coroa Desfrutar quebrando as estatísticas de um maloque e outro pata Mas pedindo a Deus pra me abençoar Que não mudar minha postura se um dia eu chegar lá DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas